Pera aí, já começou com quem? Começou comigo? Eu tenho que trocar os avatares no lugar aqui. E aí, mano, zuno com os leques. Ô, por que um é tão legal? Ih, os avatares estão trocados? Não. Não, meu tá certinho, meu manteve. Ah, garoto. Tô ok. Muita aí, moleque, o bagulho aqui é tecnologia. Pera aí que eu vou jogar, que eu tô arrumando a minha câmera aqui. Nossa, gente, mas eu odeio essa cor amarela que vocês gostam tanto de colocar. A verde é tão mais bonita. TÃO mais bonita. Não gosto dessa verde, não. Cara, assim, sendo bem honesto, bem na humildade mesmo. Não, não, não. Devo admitir que eu não gosto muito do verde, mas a gente... Né? Só tem tempo mesmo. A gente lida com o que tem, né, moleque? Eu dou um pressentimento que o Patife também não gosta do verde. Ah, eu tava com um plano aqui na minha mão. Ludger, eu gostava mais de você antes dessa jogada aí, cara. Devo admitir. Tem como eu saber, né, velho? Devo admitir. Eu gosto mais do vermelho. Vamos mudar, né, pessoal? Eu odeio o vermelho. Então tá bom, vamos mudar. Sempre gostei deles e nunca critiquei, mano. Eu gosto tanto do verde que eu vou voltar pro verde, já que o macaco não gosta do verde. E me dá mais quatro. Muito obrigado, Patife. Tomara que você tenha muita saúde e um sucesso, viu? Eu tô bem feliz. Eu vou até comprar dez cartas aqui em sua homenagem ao verde. Eu acho. Pô, Ludger, matei o verde, Ludger. Puta que pariu, Ludger. Olha o macaco. Eu ia colaborar pro jogo, mas Ludger quis estragar ele. Não. Por que você não gosta de mim, Patife? Fala pra mim. Eu queria que você me contasse. Eu queria ajudar, o pessoal do vídeo tá vendo que eu queria ajudar aqui. Pra que tanto verde, Patife? Pra que tanto verde? Vamos diversificar aí as coisas. Eu quero vermelho. Deixa o verde, Ludger. Não, Ludger! Vila da mãe. Eu gosto desse jogo porque o macaco começa tomando no cu. Eu te deixo escolher a cor. Vermelho. Não, Ludger tem vermelho! Boa. Você viu que a gente comprou, né Ludger? Deixa eles, deixa eles. A gente vai ter que se unir aí. Vai, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô fazendo com que a gente compre todas as cartas que eu preciso. Ô Lud, mas por que você comprou tanta carta, velho? Por que você comprou tanta carta aí? Eu pensei que você tinha verde. Você gosta tanto do verde? Ah, você me aguarde aí, ó. Vai ter volta, você vai ver só. Chaco, isso aqui é só pra você aprender, entendeu? Pra não tramar contra a minha pessoa. Isso daí, isso daí é vingança, tá bom? Jesus não gosta de gente. Ludger, vamos pra mais verde aí, vai. Eu já falei que eu gosto de vermelho. Ah, filha da mãe! Nossa, Ludger, eu também amo vermelho, Ludger. Vou até deixar você jogar mais uma vermelha. Então vamos manter no vermelho, então. Pô, mas aí no vermelho eu também vou ter que manter no vermelho. Aí o macaco. Não, eu não vou ser o diferente não. É, não tem como você não ter vermelho. Tá com o baralho inteiro aí, porra. Eu sou bipolar, eu não gosto do vermelho, não. Eu gosto do vermelho, é uma cor bonita. É, eu, eu... Não, eu também gosto do vermelho. Vai, Ladri, faz seu nome. É, eu como o meu amigo Ludger, quem tá fazendo complô, também não vou mais gostar do vermelho, não. Pô, mas você manteve no vermelho sem gostar do vermelho? É, é que eu sou assim mesmo, eu sou hipócrita. A bipolaridade tá bruta. Eu sou hipócrita demais. Eu tô comprando todas as cartas aqui, cara, é pra ter certeza. Deixa, deixa um pouco pra gente só, né? Por favor. Pô, os cara muda de cor sem falar. Vejo maneiro, vejo maneiro. Eu vou investir no vermelho porque eu gostei mesmo dele, cara, eu concordei com vocês. Eu vou, eu vou comprar mais um vermelhinho aqui, tá bom? Pra você aí, ó. Já eu gosto da vermelho. Pô, eu também não gosto do amarelo, olha que problema. Bom, azul todo mundo gosta, né? Aí, ó, azul todo mundo gosta. Azul todo mundo gosta. Azul é uma delícia. É, o Maca gosta antes de azul que eu vou até devolver pra ele. Muito, muito, sempre quis. Puta, o Maca gosta tanto do azul que eu também vou devolver pra ele, mano. Ah, mas sempre... E eu vou te dar umas cartinhas aí. Ah, eu esqueci! Opa! Ai, meu Deus. Vamos deixar o Ludiara jogar. Então tá bom, muito obrigado, tá? Pô, Macaco, só dá pra manter o azul se for assim, querido. Desculpa. Tudo bem, desde que se mantenha o azul eu tô totalmente feliz, cara. Vou manter o azul aqui. Ludiara, eu vou fazer isso só pra não manter o azul, tá bom? Tá bom. Pô, só pra não manter o azul. Eu te perdoo, eu te perdoo. Agora se eu partir vai te perdoar. Eu te perdoo. Agora se o macaco vai te perdoar, eu não sei... Eu odeio vocês. Eu odeio vocês. Caralho, velho. Ô, Cosmos. Fala pra mim. O que que eu fiz pra você, universo? Ô, Treize! Eu te amo, Treize! Eu te amo, porque eu sou mais uma vez o campeão. Eu sou o melhor jogador junior do Brasil! O pior é que é, o jogo foi jogado automático. Se eu pudesse passar, eu passava. Se você quer mais vídeos, deixe seu like. Tem mais vídeos no canal de todo mundo. Eu não sei de quem você tá vendo esse vídeo. Ou não também, né? Ou vai ter mais vídeos no canal do Patipe. É, sabe? Vai ter só vídeo no canal do Patipe. É, só o Patipe. Essa porra! Tchau, tchau!